De lua, da brisa vem do mar Eu no teu olhar, uma estrela no céu Sinto o teu desejo, a querer o meu beijo E arrolo uma lua de mer, de mer Danço a rolar o que e o tcha-tcha-tcha Sou estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chanar Danço a rolar o que e o tcha-tcha-tcha Sou estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chanar Damn, son, these bitches want some Hey, Freddy, can I, uh No bitch, you fucking don't Damn, son, these bitches want some Hey, Freddy, can I, uh No bitch, you fucking don't Hello, hello, bitch What you want? Gettin' out my phone on some bullshit, huh? Think you give a damn about a silly old grimp Bitch, I'm gonna rob you, bitch, I'm on a message Don't wanna suck, man, don't give a fuck Run your shit, slump, give a nut Better not be in the streets Run up on me, get the bat bat in the streets I don't mean to hurt you, but I need more money Kinda funny how the Freddy run up on you You would want me Uh-oh, I think I gotta go Big bitch, what you wanna know? Made it hit, though Keep the bat, though Big glass, made it flat, hobo Damn, son, these bitches want some Hey, Freddy, can I, uh No bitch, you fucking don't Damn, son, these bitches want some Hey, Freddy, can I, uh No bitch, you fucking don't Noite de luar, a brisa vem do mar Eu no teu olhar, uma estrela no céu Sinto teu desejo, a querer o teu beijo E na rua, uma lua de mer Danço a rolar rock e o tcha-tcha-tcha Só uma estrela e o céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chamar Danço a rolar rock e o tcha-tcha-tcha Só uma estrela e o céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chamar Danço a rolar rock e o tcha-tcha-tcha Sou uma estrela e o céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chamar Doomshot mothafu- Doomshot mothafu- Doomshot mothafu- Doomshot mothafu-